Olá, bonjour, ça va? Estou aqui hoje de volta para mostrar para vocês mais um pouquinho de Pont Neuilly. Essa rua que eu vou mostrar hoje para vocês é uma rua que eu acho muito bonita aqui em Neuilly devido a sua arborização. Neuilly é uma parte da França que é muito arborizada, é uma das partes mais bonitas para mim. Eu gosto muito de árvores e tal. E o que me chama muita atenção por aqui agora é o fato de estarmos no outono e as folhas já estarem caindo, secas ao chão, as árvores começando a ficar vazias, sem folhas. Como vocês podem ver, a rua é dominada por árvores. Até o fundo, bem ao fundo mesmo, não vai dar para vocês verem realmente o fim da rua. Mas dá para vocês verem a quantidade de árvores e imaginar quantas árvores ainda existem até o final dessa rua. E se vocês podem reparar, as folhas já estão secas, as árvores ficando vazias, as folhas todas ao chão. Uma típica estação de outono. Hoje o sol é um pouco tímido, mas sol e frio ao mesmo tempo. Talvez esteja uns 10 graus, não tenho certeza. Mas mesmo com o inverno, Paris não deixa de ser lindo. Ou talvez seja o inverno que faça a Paris linda. Bom, por enquanto é isso. Nós falamos depois ao revoar.